Aqui quem fala com você é o Jonathan Gomes. Eu estive realizando uma pesquisa com alguns empresários sobre marketing digital. Uma coisa que eu percebi nessa pesquisa foi que grande parte, mais de 80% dos que participaram na pesquisa disseram que não sabiam se estavam no caminho certo quando o assunto era marketing digital. Então daí eu percebi que tem muita gente que já começou no marketing digital só que ainda se sente perdido porque não sabe por onde começar, o que vai fazer. Então eu decidi gravar esse vídeo exatamente com esse tema, por onde começar no marketing digital. E se você se sente perdido, acha que ainda não consegue atingir todos os resultados ou talvez o marketing digital não pareça funcionar para o seu negócio porque você investe talvez em Facebook ADS, você investe em Google AdWords ou outros e você não vê o seu investimento retornando. Então se você quer descobrir por que eu fiz essa palestra, é um vídeo e eu pretendo explicar para você essas duas coisas. Eu quero começar falando com você por onde você não deve começar e depois eu vou falar para você por onde você deve começar no marketing digital. Então vamos lá? Vamos falar do primeiro ponto aqui, por onde não começar. Eu vejo muita gente começando, fazendo campanhas tanto no Facebook quanto no Google AdWords sem fazer nenhum planejamento, sem ter nenhum ímã digital, às vezes nem sabe o que é isso e também não tem nenhuma estrutura para a sua campanha. Vamos destrinchar cada um desses pontos de forma mais detalhada. Então, quando geralmente muitas empresas fazem um anúncio, eles não planejam. Não planejam o quê? Eles não sabem com quem estão falando, qual é o seu público, o interesse daquelas pessoas. Eles não têm um avatar do seu público. Talvez você esteja anunciando e você não tem escrito e pronto quais são as dificuldades, quais são as dores, as preocupações do seu público. Aqui está falando, não crie um avatar. Então, o que é um avatar? Um avatar é uma descrição típica da pessoa que representa o grupo de pessoas que desejam impactar na sua campanha. Então, para você fazer uma campanha assertiva e descobrir a linguagem, o tom, qual a oferta que você vai fazer, que tipo de imagem você vai usar, tudo isso se baseia nesse primeiro ponto aqui. Criar um avatar. Aqui está não criar porque as pessoas não criam um avatar. Eles logo começam já pelos anúncios, já começam fazendo a divulgação. Um outro erro dentro de não fazer planejamento é que as empresas não testam. Simplesmente criam um anúncio, dois, três e começam a soltar a sua campanha. E uma outra coisa que eu vejo que as empresas fazem, que leva a campanha ao fracasso, é quando a campanha não tem um objetivo claro e definido. Ou seja, uma ação que o visitante vai tomar dentro do seu site. Então, o que eu vejo? Eu vejo muito empresário fazendo anúncio no Facebook ou no Google AdWords. Quando você clica no anúncio dessa pessoa, você vai direto para a página inicial do site da pessoa. Então, quando você vai para a página inicial, quando você leva um visitante para a sua página inicial, ali tem muito menu, ali tem muita informação para o seu visitante. E o que vai acontecer? Ele fica perdido, ele não sabe o que vai fazer. Então, por não saber o que vai fazer, ele acaba indo embora. Então, geralmente, quando você faz uma campanha sem planejamento, a sua taxa de rejeição é altíssima. Eu me arrisco a dizer que é acima de 95%. É muito difícil você ter um anúncio onde você manda as pessoas para a página inicial do site e você tem resultado. Isso seria até um milagre. Então, quando você faz um anúncio e você envia as pessoas para a página inicial do seu site, você está matando ou jogando dinheiro fora. Porque as pessoas não vão converter. Apenas 1% daquelas pessoas talvez vão entrar em contato com você, vão comprar de você. Só que você tem que pensar nos 99%, nos demais. Nas pessoas que talvez estejam curiosas, estejam apenas pesquisando sobre o seu produto. E exatamente esse é o segundo erro que as pessoas cometem, as empresas cometem ao começar no marketing digital. Elas não criam um imã digital. Então, não ter um imã digital é o segundo erro por onde você não deve começar. Então, primeiro falando, o que é um imã digital? Então, um imã digital é uma oferta que você faz de algum conteúdo gratuito, seja ele entregue em forma de e-book, mini treinamento, vídeo, podcast. Então, você vai elaborar um bom conteúdo, um conteúdo que agrade o avatar. Que seja algo que seja a dor do seu avatar em relação ao seu produto, ao seu serviço. Então, você precisa de elaborar um conteúdo que seja gratuito para essa pessoa. Imagine que você seja um hotel. E no seu hotel, você, geralmente, localizado. Você está em uma cidade, por exemplo. Então, para as pessoas viajarem e ficarem no seu hotel, elas precisam de saber, por exemplo, o que tem na cidade para fazer. Talvez você fique, o seu hotel está em Paraty, por exemplo. Então, você poderia criar um avatar que seria noivos, recém-casados. Você poderia, então, criar um e-book com um mapa turístico de 10 lugares imperdíveis que você deveria visitar ao passar a lua de mel em Paraty. Então, aí você atrai as pessoas para esse e-book. E no e-book, você já tem o nome, o e-mail da pessoa. Depende muito dos dados que você precisa para gerar a sua venda depois para essas pessoas. Porque primeiro você atrai a sua audiência, as pessoas que estão interessadas no seu produto, no seu serviço. E depois, você leva elas para uma oferta. Então, essa é uma ideia que funciona muito, muito no marketing digital. Então, o imã digital é o segundo erro. Não ter um imã digital é o segundo erro por onde você não deve começar. Vamos agora aqui para o próximo ponto. Não ter uma estrutura para a sua campanha. E quando formos falar disso, nós vamos falar de funil de vendas. Ou você não tem um planejamento para a sua campanha. Então, a sua campanha precisa ter um objetivo definido. Então, agora que já entendemos alguns dos erros por onde você não deve começar, você não deve começar a fazer as suas campanhas sem planejamento, você não deve começar a fazer as suas campanhas sem ter um imã digital e sem ter uma estrutura para a sua campanha, que nós vamos explicar aqui mais sobre o funil de vendas. Então, vamos prosseguir aqui para o segundo ponto da nossa aula. Então, por onde você deve começar o marketing digital? Então, onde começa? Então, vamos dividir aqui em três partes. Primeiro, quando falamos de marketing digital, de marketing, nós estamos falando de estratégia, de comunicação do seu negócio, que você vai levar informações e o objetivo é gerar negócios, é gerar lucro. Então, antes de começar no marketing digital, você precisa fazer um planejamento do seu negócio. Então, talvez ninguém nunca falou isso com você, mas isso é necessário. Então, o objetivo do seu negócio é mais do que faturamento, é gerar lucro. Então, quando você começar a pensar, vou entrar no marketing digital, então, antes de fazer isso, você já deveria ter respostas a essas três perguntas. Quais são as três perguntas? São essas daqui. Qual é a estratégia da empresa para se manter lucrativa? Que estratégia a sua empresa tem para fazer isso hoje? Qual é? Aí, nós temos que pensar qual será a estratégia em marketing digital, porque precisamos entender o que a sua empresa faz, o que você está fazendo no momento. Como que a empresa, como que você pode aumentar o faturamento sem impactar brutalmente os custos? E a terceira pergunta que você deve fazer, e ter uma resposta direta, já escrita, antes de você entrar no marketing digital, é como criar novas fontes de receita para a empresa sem alterar o volume atual de clientes? Muita gente, quando eu faço a primeira pergunta aqui, qual é a estratégia da empresa para se manter lucrativa? Muita gente me diz o seguinte, fala assim, olha, se minha empresa vender mais, então eu vou estar sempre gerando lucro. Então, pensando nisso, você pode pensar que a primeira estratégia para a sua empresa manter lucrativa é aumentar o número de clientes. Então, se você vender mais, logicamente, vai ter mais lucro. Então, só que agora temos que pensar como vamos fazer isso, aumentar o número de clientes usando a internet. E depois, vamos para a segunda pergunta, vamos ter uma resposta, como que eu aumento o faturamento sem impactar brutalmente os custos? Isso aqui é, por exemplo, imagina que o seu negócio fature 100 mil reais, e você tem um custo para manter esse negócio funcionando, faturando 100 mil reais, você tem um custo de 60 mil reais, um custo alto. Imagine que agora você dobrasse o seu faturamento para 200 mil reais, mas o seu custo fosse para 160 mil reais. Adiantaria de alguma coisa? Não, então, certamente, não seria tão saudável assim para a empresa, porque o lucro mantém o mesmo. Então, você acaba tendo um maior volume de trabalho, um maior número de vendas, mas o lucro mesmo não aumenta para a sua empresa. Então, você tem que pensar como que eu vou fazer para aumentar o faturamento sem impactar brutalmente os meus custos. Várias coisas na empresa custam caro. Por exemplo, a estrutura da empresa custa muito caro, o funcionário custa muito caro. E uma coisa que também custa muito caro para as empresas são novos clientes. Então, para você aumentar o seu faturamento sem aumentar muito os seus custos, você tem que pensar em aumentar o valor médio da transação para o cliente. Então, isso que eu quero dizer com isso. Imagine que na sua loja, na sua empresa, as pessoas compram em média 100 reais. Então, cada pessoa que vai à sua loja, que é um cliente, gasta 100 reais. Então, você tem que elaborar meios, pensar em estratégias para fazer com que essas pessoas comecem a gastar, em vez de 100 reais, gastem 120, e depois 150, e depois 200 reais. Então, o que você vai fazer para aumentar o valor médio de transação para o cliente? Então, porque vender para um cliente é muito mais fácil e muito mais barato do que vender para um não cliente. Aí, depois disso, precisamos ter resposta a uma outra pergunta que já falamos sobre ela, que é como que você cria novas fontes de receita para a empresa sem alterar o volume atual de clientes? Então, como que você faz isso? Então, você poderia começar a pensar em aumentar o número de transações por cliente. Então, imagine que um cliente costuma comprar de você 3 vezes. É o máximo que um cliente compra de você. Então, o que você pode fazer para essa pessoa passar a comprar de você 5 vezes? 6 vezes? Então, esses 3 conceitos que eu apresentei para você é o conceito de CVO. Aqui, em português, essa sigla significaria otimização do valor do cliente. E essa ideologia, essa maneira de pensar aqui, de planejar antes de fazer o marketing vai ajudar você a fazer não só o planejamento dos negócios, mas vai levar você para um outro patamar. planejamento de lucro, porque eu acredito que esse seja o objetivo, que você esteja desejoso de entrar no marketing digital, no mundo digital para vender, porque é uma tendência comercial, é sim, é uma tendência comercial, mas é um meio da sua empresa aumentar o número de clientes, vender mais e crescer de forma sustentável. Então, quais são as perguntas que você precisa responder para fazer o planejamento de lucro? Então, você precisa primeiro saber qual é a margem de lucro ideal para o seu negócio. Então, tem que pensar. Então, qual é a margem de lucro? Outra pergunta, qual é o tempo planejado para alcançar o ponto de equilíbrio? Então, você tem que ter essa resposta. A outra pergunta que você precisa de fazer, é essa daqui. Qual é o valor máximo que a sua empresa pode investir para atrair um novo cliente? Nesse ponto, você vai precisar de fazer o custo por aquisição. Você precisa de calcular, de saber exatamente quanto custa cada cliente. E depois você tem que pensar quanto que a sua empresa pode investir para atrair um novo cliente. Vamos dizer que você descobre que investindo R$10, você pode trazer um novo cliente. Então, se R$10 investidos, você vai trazer um novo cliente, você poderia investir R$10 para uma campanha de anúncios para atrair esse cliente? Então, eu tenho certeza que sim. Mas você precisa de saber qual o valor máximo que você pode gastar para atrair um novo cliente. E isso daqui vai fazer parte das suas métricas, para você saber se o investimento em marketing digital é algo saudável e se está dando resultado. Então, agora vamos ao como fazer. Vamos falar aqui, nós falamos aqui dos erros das campanhas, né? E falamos aqui um pouco do algo que a sua empresa precisa fazer antes de começar a investir no marketing digital. Agora vamos falar de por onde você vai começar. Você deve começar por pensar em um funil de vendas. Então, o que é um funil de vendas? Um funil de vendas é uma venda que acontece em pelo menos duas etapas. Então, eu vou te dar um exemplo. Antes de você simplesmente oferecer seus produtos para seus clientes, você precisa falar, criar um relacionamento com esse cliente, dar alguma informação, criar esse relacionamento e depois, em seguida, fazer uma oferta para ele, algo que seja do interesse dele. E até mesmo nessa apresentação, nessas informações que você faz sem intenção de vender, num pré-venda, por assim dizer, você vai trabalhar as objeções e várias outras coisas na mente do seu consumidor para ajudá-lo a tomar a decisão de comprar. Então, o funil de vendas, ele tem um modelo que a gente chama de AIDA. Significa atração, interesse, desejo e ação. Então, nessa etapa aqui de atração, uma maneira de fazer isso por meio da internet é ter um ímã digital. Então, imagine que você tenha um conteúdo interessante, que trate uma dor, uma dificuldade do seu público-alvo. Então, essas pessoas podem vir até a sua empresa, primeiramente, não para comprar de você, mas para tirar dúvidas. Tirar dúvidas por meio de um e-book, do mini-treinamento, por meio de um vídeo que você vai gravar explicando algo que seus clientes precisam entender. E depois, você vai alimentar o interesse deles. E à medida que você vai fazendo isso, por meio de e-mails, porque quando você começa nessa etapa de atração, você exige da pessoa para que ela baixe o seu material, para que ela tenha acesso ao seu mini-treinamento, ao seu vídeo, você pede que ela deixe para você o seu e-mail, o seu nome. Enfim, você precisa definir que tipo de campos, que tipo de informações você vai pedir dos seus interessados. Então, quando você vem aqui em interesse, você já está alimentando o interesse da pessoa agora no seu produto. E depois, nós vamos para a terceira etapa, onde criamos o desejo na pessoa. E esse desejo, a gente aproveita para provar para ela que é possível fazer o que o seu produto promete. Você também aproveita para quebrar objeções e então leva a pessoa a uma oferta, a ação. Então, essas quatro etapas aqui, embora sejam quatro, você pode juntá-las em duas. Porque eu disse para você que o funil de vendas é a venda em pelo menos duas etapas. Só que, às vezes, dependendo do seu tipo de produto, do seu esquema de negócio, talvez você vai precisar de um funil um pouco mais longo. Porque varia muito. Por exemplo, se você tem um produto de R$10, R$100, R$300, você consegue fazer uma venda direta. Mas imagine que você tem um produto de R$10 mil, de R$15 mil. O tempo de venda, o tempo que o cliente precisa para tomar a decisão de compra é um pouco maior. Então, o funil de vendas é exatamente do tamanho necessário e do que for preciso para que o avatar possa concluir a ação de comprar. O funil de vendas é dividido em três categorias. Ele é dividido na categoria de ativação, de aquisição e monetização. Bem, vamos falar um pouco rapidamente sobre cada uma dessas categorias. Então, vamos agora falar das categorias de funil. Agora, vamos falar primeiro de ativação. O que é a categoria de funil de ativação? Isso é para quem já tem clientes. Toda empresa tem um cadastro de clientes. E muitas das pessoas que estão nesse cadastro de clientes são clientes inativos, quer dizer, que não compram de você há um bom tempo. Mas eles já compraram de você, então são pessoas valiosas e poderiam comprar de novo. Então, o funil de ativação é desenhado para isso, para ativar clientes inativos. E isso vai fazer você aumentar o número de transações por cliente. E por isso que aqui está negrito, porque eu quero que você foque nesse primeiro objetivo, que é aumentar o número de transações por cliente. Depois, é uma outra categoria de funil. É claro que uma empresa não precisa começar com os três. Você implanta um, depois implanta outro. Mas no futuro, você acaba tendo os três. E realmente vai trazer para você todo o resultado, o efeito que o funil de vendas traz para uma empresa. Então, a segunda categoria de funil, que eu queria falar com vocês, é a aquisição. Isso é para adquirir novos clientes. Então, a empresa precisa o tempo todo estar prospectando e trazendo novos clientes. E é interessante que dentro da visão de funil de vendas, a gente quer sempre aumentar o número de clientes, que é uma das metas que a sua empresa precisa ter. Então, aumentar o número de clientes. Então, como que podemos fazer isso usando o funil de vendas? Existem várias técnicas. Então, eu queria apresentar para você rapidamente uma técnica que tem dado muito resultado sobre a oferta TripWare, que é uma oferta de menor valor. Você vende o primeiro, um produto, vamos chamar de entrada, um produto que esteja relacionado com a sua oferta principal, ou que seja um pedaço da sua oferta principal. Isso que é um TripWare. Vamos dar um exemplo aqui de uma loja de instrumentos. Então, imagine que o seu produto principal seja instrumentos musicais. Vamos dar um exemplo de um produto principal. Então, seria uma guitarra. Então, num funil de aquisição, qual poderia ser a sua oferta TripWare? Você poderia atrair os seus visitantes depois, claro, que ele passasse pela sua parte de atração, que acabamos de falar, onde ele vai entrar em contato com o e-book, com algum material que tenha interesse, que tenha a ver com o produto principal agora. Vamos falando de guitarra. Então, imagine que a pessoa baixe um e-book, alguma coisa relacionada a como que ela escolhe uma guitarra, qual tipo de guitarra certa para tocar determinado tipo de música, alguma coisa que tire dúvidas do seu potencial cliente. Então, aí, depois que ele faz o download desse material, que ele recebe esse material, que ele se inscreve, aqui ele vai para a primeira oferta, uma oferta TripWare. Por exemplo, uma coisa bem simples para ele adquirir. Um jogo de 50 paletas por R$10. Então, se você pensar, é uma oferta irresistível para quem está interessado em guitarra. E se você pegar exatamente o tipo do material, vamos supor que o material esteja voltado para pessoas que queiram aprender a tocar rock, ou que tocam rock, por exemplo. Então, você vai escolher modelos de paletas nesse jogo, que caibam nesse estilo. Quais são as melhores paletas para esse estilo? E você tem uma oferta irresistível. Uma empresa nos Estados Unidos, uma loja, ela fez uma campanha onde a oferta TripWare era R$7, um jogo de 100 paletas. Isso foi um grande resultado, porque essas paletas vendiam muito. E quando a pessoa adquiria a paleta, ela era levada ao produto principal, que era a guitarra. E daí, você falava com ela, olha, você já adquiriu paletas para tocar rock, nós estamos com promoções nas nossas guitarras, você gostaria de dar uma olhada? Aí, aparecia alguns modelos para ele poder dar uma olhada, e então fazer a compra naquele momento, já que já estava passando o cartão de crédito. E um outro modelo, é uma outra categoria de funil de vendas, é o funil de monetização. Infelizmente, a maioria das empresas só trabalham com a monetização, esquecem de ativar os clientes, esquecem da etapa de aquisição, onde você vende um produto de menor valor, que é parte da oferta principal, e depois o produto principal. Se você perceber o modelo de empresas campeãs de vendas, e modelos de negócios sustentáveis, como o McDonald's, por exemplo, você vê que eles têm muitas ofertas, onde você compra um produto para depois adquirir outro. Então, pense não só em monetização, que é vender o seu produto principal, mas pense também em ter a aquisição de clientes com produtos de menor valor. Então, falando aqui de monetização, que é a terceira categoria do funil, o objetivo dela é aumentar o valor médio da transação por cliente. Então, vamos ver como podemos fazer isso. Temos aqui um produto principal, no caso aqui teríamos uma guitarra, e daí teríamos antes um Tripware, um jogo de paletas, e também poderíamos ter um upsell, um crosssell, que são produtos adicionais. Por exemplo, aqui nesse caso, a pessoa comprou a paleta, comprou a guitarra, por que não oferecer para essa pessoa uma capa de guitarra, um case de guitarra, ou, por exemplo, uma caixa acústica, um pedal, alguma coisa que possa completar e aumentar o seu lucro e fazer com que a pessoa compre mais de você, em vez de simplesmente chegar na sua loja e comprar a guitarra e ir embora. Então, o funil de vendas permite que você faça isso. E se a pessoa, por exemplo, comprou só as paletas, você pode, como você tem o e-mail dessa pessoa, você pode continuar oferecendo para elas as guitarras, e depois a mesma coisa, se ela comprou sua guitarra, você pode oferecer outros produtos adicionais. É claro que é preciso tomar cuidado, porque o objetivo não é apenas vender, o objetivo também é informar seu lead e nutri-lo, porque somente quando ele estiver preparado, seria ideal que você fizesse a ele uma oferta, e vai facilitar muito as suas vendas. Vou dar para você um exemplo de modelo de funil de vendas. Eu vou dar um exemplo no mercado imobiliário. Temos aqui um modelo de um funil do mercado imobiliário, um funil imobiliário, que eu quero dar para vocês uma dica. É claro que eu sei que nem todo mundo que está ouvindo aqui é dono de imobiliário, mas tem pessoas de todos os tipos de mercado, serviço, e eu queria contar para você um case de uma empresa canadense, de uma imobiliária canadense, que ela conseguiu, investindo apenas cerca de 22 dólares, eles venderam um imóvel de 375 mil dólares. Como que isso foi possível usando um funil de vendas? Então, quero mostrar para você como que o funil de vendas, ele precisa ser algo simples, não é algo complexo. Por quê? Sempre o que é simples funciona melhor do que aquilo que é muito difícil, muito complexo. E então o funil de vendas também serve para você qualificar seus clientes antes de vender para ele. Então vamos ver como que isso foi feito neste case lá dessa imobiliária canadense. E então você pode se inspirar para implantar algo similar no seu negócio, não importa qual seja o seu tipo de negócio, qual seja o seu produto, se é o seu produto mesmo, se é um infoproduto, ou se é um serviço. Então, o que essa empresa canadense fez? Ela fez uma página de captura, ela disparou seus anúncios para uma página de captura. É importante ressaltar aquilo que já falamos no início dessa palestra. Muitas imobiliárias, qualquer tipo de negócio faz anúncio, as empresas fazem anúncio para a sua página principal. Se você fizer agora uma pesquisa no Google sobre imobiliários e clicar nos anúncios, você vai ver que a maioria das empresas que estão tentando vender um imóvel, eles estão colocando a pessoa em uma página onde aparecem diversos imóveis, diversos perfis de clientes diferentes. Então, é por isso que elas fracassam. Então, o que essa empresa fez? Ela criou uma página de captura pensando em um avatar, um perfil de cliente, e criou um avatar, que pegou um imóvel, colocaram aqui uma bela de uma fotografia da residência do imóvel que estava sendo vendido, uma descrição bem detalhada, e tiraram várias fotos, colocaram motivos por que a pessoa deveria morar ali, por que aquele lugar era bom de morar, enfim, tudo que convencia o seu cliente e quebrando algumas objeções. Daí, a oferta era agendar uma visita gratuita naquele imóvel. Aí, quando a pessoa clicava no botão agendar uma visita, ela tinha que fazer uma aplicação. O que é isso? A pessoa tinha que preencher os dados dela para, então, a empresa poder fazer a qualificação e ver se era um potencial cliente ou se era só um curioso e descartá-lo antes de fazer a visita. Então, nessa aplicação, a grande sacada que essa empresa teve é que ela fez a aplicação em duas etapas. Na primeira etapa, ela pegou nome, e-mail e telefone. Na segunda etapa, eles fizeram uma coisa, uma triagem, perguntando como que você pretende, se interessando nesse imóvel, adquiri-lo. Você vai fazer financiamento? Vai pagar à vista? Queria saber o perfil da pessoa, né? Se é um investidor ou se era para que a pessoa estava querendo um imóvel. Enfim, para saber se essa pessoa, na aplicação aqui, era o avatar ou a pessoa que tinha condição de ser um cliente. Então, a pessoa que preenchia a aplicação, ela recebia imediatamente, após a sua confirmação, automaticamente, um e-mail confirmando e falando sobre algumas instruções para fazer a visita. E também, depois de fazer isso, ele era encaminhado para uma página de instruções. Ali, explicava para ele que o imóvel era um imóvel concorrido, era um imóvel muito bonito, que estava no bom preço, e que o fato de ele preencher aquela aplicação não significava que ele ia fazer a visita. Embora ela fosse gratuita, ele primeiro precisaria de ser qualificado por telefone por um de seus atendentes. Então, o que acontecia logo depois, um dia depois, ele recebia um e-mail automático também e falava para ele porque ele tinha que morar naquele bairro, porque morar naquela cidade, naquela região, naquela residência, era algo muito bom para ele, o que tem perto, quais são as vantagens. Coisas que você, se você for um corretor de imóveis, você saca o que o seu cliente precisa saber para vender. Então, e eles faziam nesse um dia depois, uma ligação de confirmação, perguntando para a pessoa, fazendo uma entrevista realmente por telefone, para realmente checar se essa pessoa que chegou aqui pela internet era um potencial cliente. E depois dessa entrevista, ela sendo qualificada ou não, aí passava para o próximo e-mail, onde ela recebia automaticamente, no dia da visita, uma confirmação e um lembrete que a visita, que horário que era, quando era. Então, ela fazia visita a um imóvel. Então, dentro das pessoas que faziam visita a um imóvel, o corretor fazia, então, a oferta para fechar o negócio e vender aqui o imóvel. Então, vamos lá falar aqui agora dos resultados. Que resultados essa imobiliária conseguiu com isso? Então, o que acontece? Eles fizeram um anúncio, um anúncio de link patrocinados, e eles conseguiram fazer correr todo esse caminho aqui nove pessoas. Conseguiram azendar nove visitas. Falando de custo, cada uma dessas visitas custaram, em termos de anúncios, 2,37 dólares, né? E 37 cents dólares canadenses, tá? Então, eles conseguiram um valor até razoavelmente baixo. Nove visitas, cada uma custando 2,37 dólares canadenses. No total, de 22 dólares para as nove visitas. Dessas nove visitas, eles conseguiram duas pessoas realmente dentro do perfil que depois de visitar, gostaram muito, estavam interessadas. Então, a oferta foi feita a essas pessoas. E dentro dessas duas ofertas, uma pessoa comprou e eles então conseguiram vender o imóvel a 375 mil dólares canadenses investindo em anúncio 22 dólares. Isso é bom para você? É um investimento com inteligência, um processo simples, mas que funciona se você segmenta a pessoa, o avatar, você faz ele fazer algo por você, dá os seus dados, você então qualifica eles e nutre ele com algumas informações para ele comprar, você apresenta para ele um produto e depois você fecha com ele o negócio. Essa é a ideia do funil de vendas. Eu estou realizando com empresários uma pesquisa sobre como você está se saindo no marketing digital. Essa pesquisa está logo aqui embaixo, dependendo de onde você estiver o vídeo, talvez esteja na descrição, por exemplo, se você estiver no Facebook. Mas clique nesse link dessa entrevista que eu estou fazendo, participa, coloca lá suas informações, porque eu quero trazer muitas informações para você sobre funil de vendas e como que você implanta isso na sua empresa. Mas para isso eu preciso da sua ajuda, preciso que você me diga quais são suas dificuldades, quais são seus desafios, para que eu possa realmente prestar uma ajuda bem pontual para ajudar o seu negócio a realmente começar pela internet e vender mais. Então, essa foi a nossa aula sobre funil de vendas. agradeço você por ter assistido. Se você tem amigos que poderiam se interessar por este conteúdo, compartilhe nas redes sociais porque você vai ajudar a divulgar um conteúdo de alta qualidade para que outras pessoas também possam aprender o que você aprendeu agora. Muito obrigado, até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.